Eu vou apresentar para vocês basicamente um trabalho recente meu que eu fiz no Sesc Belenzinho. Eu sei que boa parte de vocês me conhece e por estarem aqui, muitos de vocês, para verem, inclusive, o meu trabalho, eu tenho que agradecer a vocês a generosidade e gentileza de estarem aqui. Bom, eu, a minha formação, ela é dupla. A primeira coisa que eu fiz foi arquitetura. Eu fiz arquitetura no Mackenzie. A segunda formação minha, que é até mais importante para mim, foi um curso que eu tive durante um ano com um artista chamado Wesley Ducli. Posteriormente, eu com Wesley e outros artistas fizemos um grupo de trabalho chamado Rex Gallery. Era composto pelo Nelson Lerner, pelo Geraldo de Barros e pelo Wesley, que eram artistas com uma carreira muito mais desenvolvida. e nós três, eu, o Frederico Nasser e o Zé Rezende, que estávamos começando naquele momento. Eu até hoje acho que a experiência, eu faço isso hoje na minha atividade profissional, a experiência de troca com artista jovem é riquíssima. Eu aprendi lá e hoje eu uso isso na minha atividade. Outra coisa que eu tive com esses artistas, os jovens, foi uma experiência em ensino chamada Escola de Arte Brasil. Eu estou falando para vocês da década de 60. E eu vou começar aqui a mostrar para vocês um trabalho meu feito para a Rex, para a primeira exposição da Rex Gallery, que foi uma exposição em 1966, em agosto, portanto, chamado Descoberta da América. Deixa eu pegar aqui o meu auxiliar de sequência. Ele está pitando, porque ele está dizendo que vai começar esse curso aqui. E começar a mostrar para vocês o meu trabalho por isso aqui. Eu vou ter que mostrar três imagens, porque aqui está certo que o meu trabalho é habituado com a camuflagem, mas aí está camuflado demais. Bom, você tem isso aqui, mas você tem aqui algo que fica mais fácil de ser percebido com uma imagem. O que eu tenho aí? Eu tenho aí um cubo, esse cubo é de cerca de 40 centímetros de lado, e ele tem dentro dele inscrito uma espécie de outro cubo. Só que o segundo é virtual, é claro que ele é torto, mas ele é virtual. Então eu tenho um cubo real e eu tenho um cubo virtual. Essa ideia da imagem vai me acompanhar até hoje. Vai ter sempre uma situação de atualidade e de virtualidade. A imagem, hoje eu uso a imagem no espelho, espelhos especiais, é claro. Mas é um virtual no mundo, é uma troca de virtual e atual que eu faço no meu trabalho. Esse trabalho aqui tem uma série de características que eram bastante novas para o momento que ele foi feito. Que é uma coisa que vão ser características dos anos 60, anos 70 até hoje. A primeira delas é que o material é não usual em arte. Eu usei chapa de acrílico. A segunda característica desse trabalho é que eu não vendia o trabalho. Eu vendia instruções para a pessoa fazer o trabalho. Portanto, ele era não agrático. Eu não tinha uma participação física de fatura. A pessoa fazia ou eu mando até hoje fazer. Deixa eu mostrar para vocês um trabalho que eu acho que tem parentesco com o meu trabalho e que é da mesma época. Esse é um trabalho famosíssimo do Tony Smith. Esse trabalho foi pensado em 1962 e produzido em 1968. Ele é contemporaneíssimo do meu que foi produzido em 1966. Esse trabalho também não é um trabalho feito com material usual. É aço cortem. E a maneira, o modo de produção desse trabalho é muito parecido com o meu. Os dois trabalhos têm essa forma geométrica por uma razão industrial e técnica. Você não corta acrílico em curva. Você corta reto. E o mesmo serve para aço cortem normalmente. Então o que ocorre é que as duas formas aí são semelhantes, mas derivam de uma natureza correta. que são materiais industriais. Deixa eu mostrar para vocês de onde que veio o trabalho do Tony Smith. Isso aqui é o quadrado vitruviano feito pelo Leonardo da Vinci. Então esse quadrado e a circunferência tem exatamente a escala humana. Exatíssimo. Então o que ocorre é que o trabalho do Tony Smith ele tem 1,82m por 1,82m, a medida dos americanos. Então ele tem esse caráter. Agora, o que tem que ver o trabalho dele com o meu? Quer dizer, nós já vimos que tem alguns aspectos de ordem construtiva, de ordem industrial. Um pensamento, tanto o Tony Smith como eu fizemos arquitetura. Mas existe uma outra coisa que eu acho que é importantíssima de eu apresentar para vocês. Eu estou apresentando escultura, não estou apresentando instalação. Mas eles já têm, os dois trabalhos, um aspecto que a instalação vai ter sempre que é a presença física da pessoa. Então, acontece que para esse trabalho aqui, a presença física eu vou apresentar já já para vocês, mas no meu caso, não dá para você ver o cubo dentro sem mexer no cubo fora. Então o virtual se dá pelas mãos, fisicamente. A fisicalidade é uma grande novidade nesse momento. Simplesmente porque as pinturas, esculturas, sempre colocam você fora do ambiente. enquanto que agora a gente já começa a ter uma relação mais próxima da ambiência do trabalho. Mas isso vai ficar muito mais claro se eu colocar a seguinte relação. Você tem aí o cubo do Tony Smith. Você tem aqui o Davi do Michelangelo. É uma maravilha. O cubo do Tony Smith, perdão, perdão com o Smithson, como eu falei para vocês, ele tem um metro e oitenta e cinco, etc. Isto aí tem quatro metros e trinta. É maravilhoso esse trabalho. Se eu tivesse mais tempo, eu contava mais desse trabalho. Se sobrar tempo no final, eu conto. Bom, a pergunta que eu faço para mim e a retórica para vocês é por que a gente dá a volta em torno do Tony Smith e por que a gente dá a volta em torno do Davi do Michelangelo. As razões são completamente diferentes. E essa diferença diz tudo a respeito dos trabalhos que vão ser feitos em seguida. Você anda em volta dessa maravilha aqui para ver a bunda, para ver o outro lado da coisa. Então é um processo de conhecimento aqui. Você fisicamente não está contando. O que está contando fisicamente é ele. Enquanto que aqui você não dá a volta num cubo para ver o outro lado porque o outro lado do cubo é que nem o primeiro. É um cubo. Então, por que nós damos a volta num negócio desses? A razão é muito simples. Você não dá a volta para ver. Você dá a volta para a percepção física da sua relação com o objeto. Então você dá uma volta na temporalidade. Você não dá uma volta só no espaço. A introdução da condição de temporalidade na arte é desse período. É desse período, desses anos. E tanto esse trabalho como o meu, eles têm esse aspecto de uma fisicalidade necessária. Bom, deixa eu ver aqui para vocês os aspectos que eu quero levantar. O que eu vou falar. Os dois trabalhos, eles têm que ver, sim, um olhar. mas esse olhar que implica nesse trabalho é o olhar do corpo. Então você tem uma situação em que o seu corpo é o meio de relação das coisas aqui. Então o seu olho passa a fazer parte de um conjunto complexo que envolve você. Na verdade, uma instalação, e aqui não é instalação, mas ela existe numa relação corpórea com você. É o tempo e o espaço que estão funcionando nessa relação. bom. Então o último aspecto que eu não falei que vai ter com esse tipo de trabalho é algo que eu trouxe definitivamente e diretamente da arquitetura. É a relação de um dentro com um fora. Isso é, nós estamos aqui dentro da arquitetura. A arquitetura define um novo espaço e uma nova relação espaço-temporal. Mas existe uma situação da arquitetura necessária que é o que não está aqui, que é o fora. Essa relação de passagem de dentro para fora, seja no caso de um cubo que você vê uma imagem virtual, seja em todos os outros meus trabalhos, é uma relação construtiva e constitutiva. Bom, eu faço a instalação, eu já disse para vocês, e o trabalho que eu faço tem essas características que eu apresentei aqui para vocês. Deixa eu andar um pouquinho para frente. Esse trabalho é a instalação mais antiga que eu já fiz. esse trabalho é de 1988. E esse trabalho eu fiz no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é um espaço gigantesco, e eu ocupei esse espaço com trabalhos relativamente pequenos. Cada um desses trabalhos tem mais ou menos 90 por 90 centímetros. Entretanto, a relação que eles têm, não só a relação de você andar em torno deles e o trabalho vermelho, aquele de luz, é claríssimo quanto a isso, ele é infernalmente vermelho. E ele tinge tudo da complementar, o espaço todo de verde. Então, o espaço, a sua relação física com esse trabalho são inevitáveis. Mas eu pensei em relações inter-trabalhos e com você e com o seu entendimento e seu passeio em volta dos trabalhos. Que é a seguinte, eu vou mostrar uma das relações. Os que eu vou mostrar agora para vocês todos têm um assunto de cor. Tem outros assuntos. Mas esse é preto, esse aqui é amarelo. Esse amarelo já tem que ver muito com o que eu estou fazendo agora. porque ele é uma caixa de acrílico em que o acrílico da frente é transparente e o de trás é amarelo. Então, você se vê. Você se vê e vê todo o resto, todo o entorno nesse trabalho. Ele já teria que ver com tudo que eu vou mostrar em seguida para vocês. Esse aqui é pigmento puro, azul. Esse aqui é uma esponja dessas de cozinha, verde, grandona. E, finalmente, esse último aqui, ele é o tal vermelho, eu que tenho essa intensidade de cor muito grande. Quando eu fiz esse trabalho, eu ainda não pensava as questões de instalação da forma como eu penso hoje. Quer dizer, a sua presença aí, claro, é necessária, obrigado, mas não é uma presença que eu acho que resolva as questões que eu apresentei para vocês. São os trabalhos que eu vou fazer daí para frente e que vão ter que ver com aquilo que eu estou me apresentando aqui. Esse trabalho que vocês estão vendo foi da 25ª Bienal de São Paulo. Bom, ele é interessantíssimo se você pensar no externo e no interno, porque quando você está fora, você não vê dentro e quando você está dentro, você não vê fora como vocês vão perceber. Você tem aí uma caixa de forma, não é cúbica, é paralepipedal. Eu fiquei treinando essa palavra, paralepipedal. Bom, que é assim, 8 metros de lado e 4 metros de altura. É isso que vocês estão vendo aí. Agora, o material que envolve esse trabalho é uma, como é que eu posso falar, é um pano de aço, é um tecido, tem urdidura, só que é finíssimo de aço. Então, ele permite uma certa passagem da visibilidade, mas muito pequena. Quando eu fiz isso aí, eu fiz mais o seguinte, você entra no trabalho, porque ele é uma arquitetura que tem uma entrada. Então, quando você entra, você entra em uma espécie de corredor que dá a volta no objeto inteirinho. Aí tem uma hora que você tem, perdão, é essa mesma, que você tem uma porta, você tem uma porta de entrada. O material que eu usei nesse trabalho era um material bem interessante. É um laminado que impede a passagem do som, impede, digamos, 80, 90% da passagem do som. Então, quando a pessoa entra nesse lugar, eu fiquei pensando que seria uma espécie de nascimento da visibilidade, porque você fica quase que reduzido a uma situação de fisicalidade sem ouvir, sem o que está fora. E é bonito esse trabalho também num outro sentido. Eu não sei se vai dar para ver, mas tem pessoas lá fora. Você vê como que volta, você vê, é uma fantasmática do que tem lá fora, você vê fantasmas, e o interessante é que quem está lá fora não vê exatamente a mesma situação de fantasma de quem está dentro. Quase que não vê. Porque era uma questão de iluminação que quem estava fora tinha mais iluminação do que quem estava dentro. Então, esse trabalho, esse é um trabalho de vivência total e absoluta. Quem faz o trabalho é quem está lá dentro. Não há dúvida nenhuma. Bom, esse trabalho eu devo anal sobre saque. Esse trabalho é um... Ele me convidou para participar do Articidade Zona Leste, que chamava. E quando eu cheguei com o Nelson lá no lugar, eu fui ver um monte de lugares e eu escolhi, de repente tinha um galpão que ele estava meio destruído, semi-destruído. O forro estava meio caído e você via as telhas lá fora. E você via um buraco de telhas que você via o céu. e eu olhei para aquele lugar e olhei para baixo. Tinha, embaixo desse buraco, tinha água que tinha chovido e tinha caído. E eu vi o céu invertido. Eu acho que foi o trabalho mais rápido na minha vida de ser resolvido. Acabou aí, já estava pronto. O resto era detalhes. Porque, poxa, água... Sabe essa relação de visibilidade que não é frontal? Nós somos muito acostumados, por culpa dos italianos do século XV, XIV, a ver frontal, porque a perspectiva nada mais é do que uma construção da minha linha de horizonte visto dos meus olhos no infinito. Então, você fica de pé para ver perspectiva. Boa parte dos meus trabalhos, vocês viram naquela primeira instalação minha, são trabalhos que obrigam a pessoa a uma outra relação de fisicalidade. Se tem 90 centímetros de encostar na parede, você tem que ver assim. Bom, esse trabalho, ele é feito da seguinte forma. Eles são placas de vidro que fazem... de espelho, perdão, que fazem um plano de 6 metros por 24 metros. Se a gente olhar essa imagem... Agora eu vou usar esse negócio aqui. Aqui você tem um corredor. Esse corredor tem 1,20m para cadeirante e é em linha reta até o final do trabalho. nos 24 metros. Do seu lado esquerdo, aqui, fecha-se como que se fosse uma caixa, porque aqui você tem um espelho vertical de 3 metros de altura. Então é 24 por 6 mais 1,5 e 1,5 mais 3 metros de altura. Esse é o tamanho desse trabalho. Eu, quando fiz esse trabalho, eu fiquei pensando que eu queria algo com uma espécie... Eu tinha lido um conto do Borges, que ele falava que o pior dos labirintos é o labirinto em linha reta. Aí é maravilhoso, porque se você olhar bem, você vai ver que tudo aqui está se multiplicando infernalmente. Deixa eu mostrar uma imagem que aqui é louco, porque você não sabe realmente os limites desse discurso, aí onde começa e onde termina. O único jeito de você saber, de fato, é participando, entrando. Bom, uma vez eu estava lá, eu vou contar uma história, porque ajuda a entender o trabalho de quem está vendo o imar. Eu estava lá e chegou um amigo meu com dois filhinhos. Tinha um maiorzinho, devia ter assim uns oito anos, uma menininha que tinha quatro anos. Ela chegou na beira, aqui, e pôs as mãozinhas e foi olhar o vidro. O irmão mais velho chegou e puxou ela para trás e falou, cuidado que senão você cai. Que maravilha, né? Estava funcionando o trabalho. Eu acho que esse tipo de trabalho que tem a participação do outro, do Outrem, ele funciona muito quando o outro é uma criança. eu acho que a reação dela e dele foi uma coisa muito próxima do que estava sendo visto ali na virtualidade. Bom, nós chegamos agora no trabalho que eu vim aqui apresentar para vocês. Eu vou ficar dependendo do Ari, porque a minha marcação de tempo dançou. Esse lugar é o Sesc Belenzinho e eu fiz essa exposição neste ano aqui, na primeira, terminou nesse ano, terminou algo assim como fevereiro, março, não lembro mais. O Sesc Belenzinho, ele tem uma coisa muito curiosa, porque o trabalho que eu fiz com o Nelson, que eu mostrei antes para vocês, você nem vai acreditar, Nelson, foi feito no mesmo, no mesmo, no mesmo lugar que esse. Que loucura, né? Que incrível. Eu vou usar o mesmo espaço, só que com uma característica completamente outra. Deixa eu mostrar para vocês. É aqui, né? Você entra por aqui, e aí você tem um espaço gigantesco, que é um espaço de convivência, e no meio desse espaço tem um buraco enorme em dois sentidos. Ele é para cima, é um vão, sem fim, aí uns 35 metros. E para baixo, ele tem aqui, isso aqui, é um piso de vidro. Cada vidro grosso que tem aí, que sustenta 300 quilos, cada vidro desses tem um metro e sessenta por um metro e sessenta. E embaixo, você vê a piscina. Eu te falei que ia ter água no trabalho. Então, ocorre que, eu quando cheguei nesse lugar, devo dizer para vocês, não sei se eu falei, mas, isso aqui tem cerca de 17 metros, isso aqui tem cerca de 24 metros. Uma medida que eu estou habituado, sem dúvida nenhuma. Esse trabalho, ele deriva de um certo sentido daquele que eu mostrei para você, que nós fizemos juntos. Deixa eu mostrar em seguida como é que é a elevação desse lugar. Então, o meu trabalho vai ficar aqui, nesse ponto, aqui está a piscina, cerca de 4, 5 metros para baixo, e ele vai ser colocado nesta grade que eu mostrei para vocês. Eu não falei para vocês que, entretanto, tem uma outra coisa estranhíssima nesse lugar, que tem um painel de vidro, como é que eu posso falar? uma parede, porque é de vidro, como é que eu poderia falar? Tecnicamente, é um plano de vidro enorme que projeta uma luz incrível no lugar, e ele tem uma estrutura muito parecida com o diabo da estrutura da piscina. Muito parecida com tudo. Eu devo falar para vocês que, em vez de eu evitar essas semelhanças, eu multipliquei. Eu fui em frente na estrutura que eu fiz. aí vocês estão vendo uma planta do lugar. Eu vou mostrar uma outra imagem que ajuda para quem não está acostumado com arquitetura a entender. Bom, aí você tem uma perspectiva esquemática do que é o que eu estava fazendo lá. Então, aqui tem o tal chão de vidro com a estrutura dele que é, está vendo a estrutura por onde passa? Eu vou usar a estrutura não do vidro, mas a estrutura que sustenta o vidro. Porque eu vou por aí umas duas, três toneladas, não tem jeito de ser diferente. Então, eu fiz uma estrutura em pórtico. A estrutura em pórtico, ela leva o peso exatamente para os pontos que me interessam. Aqui. Ué, como é que voltou para cá? Não estava na outra imagem? Não estava aqui? Eu mexi. Cada um desses elementos, unitariamente falando, pensa como se fosse um paralelopípedo vertical que tem de lado embaixo um metro e sessenta e em cima um metro e sessenta. É um metro e sessenta e cinco, eu não lembro bem. E tem de altura dois metros e vinte. Então, essa caixa é multiplicada por vinte e quatro em doze elementos da coisa. Se você olha aqui, o vermelho é onde eu coloquei os vidros. Agora eu devo falar que não é vidro que eu coloquei. Deixa eu explicar para vocês que tipo de espelho eu coloquei aí. São espelhos. extremamente interessantes. Porque eles são duas lâminas e no meio está o espelho. Mas esse espelho não é cem por cento espelho. Ele é numa certa porcentagem, uma determinada porcentagem que você, dentro do meu trabalho, você vê quem está fora do trabalho e vê a si próprio. Eu ia até trazer um pedaço de espelho para vocês verem, mas enfim. Então, eu estando aqui, eu vejo uma imagem de mim mesmo junto com a imagem do outro que está me vendo e assim sucessivamente. Então, é um lugar em que é cheio de fantasmas conhecidos, digamos assim. Você se vê e vê o outro e assim sucessivamente. Tem dois minutos? Uau! Eu vou roubar um pouco de tempo. Vamos lá. Aí são vários dos desenhos, e finalmente eu vou mostrar o trabalho. Essas fotografias foram tiradas pelo Arnaldo Papalardo, que está aqui, um grande amigo meu e grande fotógrafo. Bom, você está vendo como é que é a situação. Aí ele está fotografando com aquela grande janela atrás, então tem esses reflexos incríveis que a janela cria para a gente. De fato, nós somos aí com uma fotografia com um contraste enorme, mas você vê que a pessoa, o perdão, que o surgimento da pessoa e suas sombras muda tudo. E olha que tem uma pessoa só aí. Nós fizemos essa fotografia numa segunda-feira, que é quando o Sérgio Belenzinho permite. Então não tinha público. Depois eu vou mostrar outras fotografias tiradas pela minha mulher, que tem público. Bom, eu vou mostrar rapidamente para não fugir muito do tempo. Então todas as fotografias, você vê a sombra e estrutura do trabalho. Aqui a pessoa está andando cada vez para mais próximo dos vidros, e aqui pessoas andando lá dentro. Aqui você vê o trabalho na sua interesa, com luz, para entender como é que é. Eu esqueci de fazer uma citação ali. Como é que eu vou fazer? Vou em frente? Posso fazer citação? Eu vou fazer duas citações, então. Porque quando eu fiz esse trabalho, vocês já viram que boa parte dos meus trabalhos é movida por um outro contexto. Este aqui, eu utilizei duas citações. A primeira é do Walter Benjamin, é muito bonita. Eu tirei do arquivo R, do Passagens. Então é o seguinte, é sobre espelhos, claro. Quando dois espelhos se refletem, Satanás prega a sua peça preferida, abrindo aqui a sua maneira, como seu parceiro faz nos olhares dos amantes, abrindo a sua maneira a perspectiva do infinito. Seja inspiração divina, seja satânica, Paris possui a paixão das perspectivas especulares. O arco do triunfo, o sacrequer, e mesmo o panteão, parecem a distância, imagens que pairam no ar, a pouca altura, abrindo arquitetonicamente uma fata morgana, perspectiva. A outra citação é do Jorge Luiz Borges, e eu vou ler para vocês. Do fundo do corredor remoto, e essa citação é de um conto dele, cujo título é Clon Ucvar Orbistertius. Do fundo do corredor remoto, um espelho nos espreitava. Descobrimos, na noite alta, essa descoberta é inevitável. Descobrimos que os espelhos têm algo de monstruoso. Biói Casares recordou que um dos heresiarcas de Ucvar declarara que os espelhos e a cópula são abomináveis, porque multiplicam o número de homens. Bom, voltando lá no meu trabalho, e tentando ser bem rápido, eu estou mostrando as imagens, e agora eu queria mostrar as imagens com pessoas. Aí tem uma família que, num dos dias que tinha muita, muita gente lá, elas foram fotografadas. É um pai, uma mãe, o filhinho e a filhinha. Aí vocês veem a multiplicação, a multiplicação das imagens nesse trabalho. Bom, depois é de novo as fotografias do Arnaldo. E o que eu fiquei devendo até aqui é a piscina. Como é que se estabelece a relação? Eu falei que era um dentro e fora, e o dentro e fora é bacana, porque a maior parte das pessoas não entra pelo lado no meu trabalho, passava e entrava pela frente. Você imagina. A pessoa entrava por aqui, por onde nós estamos vendo. Muito raramente entravam por aqui. Então a relação dentro e fora era muito gozada, porque onde vai a cabeça as pessoas em acharem que elas estão mais em segurança dentro da minha estrutura do que fora. Mas isso aconteceu e quando você vê de cima, você vê também outra coisa que era muito curiosa, porque as pessoas muitas vezes iam de saia lá e ficavam os nadadores embaixo e você andando em cima é muito divertido. Bem, então... Opa! Agora passei demais. Acabou. Acabou. Essas são as últimas imagens. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado.